E aí, rapaziada, olha o time da vincão, pai, ó Aí, ó, a gente começa a tocar o hino agora Sente você aí, ó, que tá em casa do clima do Juba E aí, ó, que tá em casa do clima do Juba Aí, pessoal, se seguem aí no Insta e no meu canal no YouTube é o mesmo Luiz, 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 J.R. Corinthians, 1910 E aí, ó, que tá em casa? E aí, ó, que tá em casa? Amém. E aí, super escalação, né? O Pedato Augusto não tá ali no banco, né? Por isso que ele se machucou, né? Tá Juliano e Ramiro no meio, o resto é o time tradicional.